Olá, já começou a 19ª edição dos Jogos Escolares de Ouro Preto. O evento, que é promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer do município, voltou a ser realizado depois de três anos. A competição reúne mais de 420 alunos de 15 escolas das redes municipal, estadual e particular da sede e dos distritos. Saiba mais detalhes na reportagem. Eu acho muito bom para a gente se divertir e representar a escola. O Felipe é um dos 420 estudantes que disputam os Jogos Escolares de Ouro Preto, competição que promove a integração dos alunos por meio do esporte. A principal ideia nossa era retomar o esporte, né? Depois desse tempo todo com a pandemia, a gente já tinha ficado um ano sem disputa, a gente ficou mais dois por causa da pandemia. E aí a gente tentou resgatar esse espírito dos meninos em participar, em competir, em socializar e que eles voltassem a disputar os campeonatos pela escola, que é o que todo mundo gosta. Além de modalidades coletivas, os Jogos Escolares também contam com provas individuais. As competições são divididas por idade. No módulo 1 participam estudantes de 12 a 14 anos e no módulo 2 alunos de 15 a 17 anos. As modalidades coletivas são handball, futsal, basquete, vôlei e as individuais atletismo e xadrez. Essa primeira semana é do módulo 1, que é alunos de 12 a 14 anos. A gente termina na sexta. Semana que vem a gente faz individuais na quinta e na sexta, que é o atletismo na quinta e o xadrez na sexta. E a gente retoma as coletivas do módulo 2, 15 a 17 anos, do dia 7 ao dia 11 de novembro. O Igor é professor de educação física na Escola Estadual Daura de Carvalho, que fica no distrito de Antônio Pereira. Ele destaca a importância dos estudantes participarem dessa competição. Talvez é coisa que eles não teriam oportunidade de ter se não fosse a escola, cidadania, educação e troca de ideias também. Além de incentivar a prática esportiva, o evento também trabalha a formação integral dos jovens, amplia as oportunidades de socialização e ajuda os estudantes a terem hábitos saudáveis. Buscando foco no esporte, você tem que passar pelo processo que começa nos estudos. Aí, nisso, eles vão ter mais foco nos estudos para alcançar onde que eles querem chegar. A gente está aí buscando uma melhor forma de adequar para que o máximo de escolas participem, tentando ter essa socialização, interação entre os alunos, né? E o contato com o esporte, as regras que o esporte te coloca, não só no esporte como para a vida. E o Felipe parece ter aprendido direitinho essa lição. Eu aprendi a respeitar, a ter educação. E os estudantes querem fazer bonito nesta edição dos Jogos Escolares de Ouro Preto. A expectativa é que vai ser bom, vai ter muitas vitórias, muitos jogos bons e muitos gols bonitos. Só alegria, alegria, né? Fazer uns gols. Para me dar o meu melhor e fazer todos os gols. É isso aí, boa sorte para os estudantes. E você pode acompanhar as competições, viu? Elas estão sendo realizadas no ginásio da UFOP, que fica no campus Morro do Cruzeiro, nos dias úteis, somente na parte da manhã, com jogos a partir das oito. A décima nona edição dos Jogos Escolares de Ouro Preto segue até o dia 11 de novembro. Mais detalhes no 3559-3216. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.